Olhou, virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Silvano Salles, um cantor apaixonado Esse é o nosso mais novo sucesso Fortaleza do Arrocha Não fique aí pensando que é carro de família Na minha doblou, eu boto a sete mina É tão confortável, o banco reclinado Melhor que a Fiorino, maior que o Camaro Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar O som batendo certo, suspensão A Dentro da minha doblou, você se sente no céu Aqui não passa vento, é melhor do que motel Olhou, virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Olhou, virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Reclina o banco pra fazer estriptease Reclina o banco pra fazer estriptease Estriptease, estriptease Sua fantasia mais secreta, realize Realize, se realize Olhou, virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Não fique aí pensando que é carro de família Na minha doblou, eu boto a sete mina É tão confortável, o banco reclinado Melhor que a Fiorino, maior que o Camaro Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar O som batendo certo, suspensão a ar Dentro da minha doblou, você se sente no céu Aqui não passa vento, é melhor do que motel Olhou, virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Reclina o banco pra fazer estriptease Estriptease, estriptease Sua fantasia mais secreta, realiza Realiza, se realiza Olhou, virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Olhou, virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, virou, entrou na minha doblou É o carro do amor Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swinga A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu sangue A nova dança da galera, eu quero ver o risadinha A machanada quer, a mulherada adora Eu quero ver tu balançando na dançada A machanada quer, a mulherada adora Na caixa Vai, vai, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Mais devina, na caixa Bota, 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 bota Bota, bota, bota de ladinho, bota, bota Joga no estamparo no fofinho Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swinga A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swinga A nova dança da galera, gostou e atou A macha é nada que a mulher nada adora Eu quero ver tu balançar, não vai dançar, tu bota a bota A macha é nada que a mulher nada adora Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu balançar